Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu trago um vídeo que é relacionado aos outros vídeos anteriores que eu gravei sobre a minha regressão e sobre o meu reencontro de almas. Então, para quem não assistiu esses vídeos e tem interesse de assistir, lembrando que esse é um assunto extremamente específico e que não agrada a todo mundo. Eu falei isso, eu falei a mesma coisa nos outros vídeos também, então vamos respeitar quem tem a religião e a opinião e as vontades de quem quer seguir, o que quiser seguir nessa vida, né? Hoje eu vou fazer um vídeo que muitas pessoas tiveram um pouco de dúvida, né? Vieram me falar sobre como é mais, sabe? Os pontos específicos que se sente quando você tem o seu reencontro de alma. Eu não sou uma pessoa, devo lembrar, não sou uma pessoa religiosa, espírita ainda, né? Até porque eu não sigo ainda nenhuma religião, mas eu gosto muito da espiritualidade segundo as leis de Allan Kardec. Então, eu não entendo muitas coisas ainda, eu sei que muitas coisas foram espaçadas para mim porque por eu ser uma pessoa extremamente sensitiva, né? Então, eu vou falar os pontos que eu senti e que eu ouvi de duas pessoas, né? Que me falaram também que tiveram reencontro de alma e essas coisas bateram com o que eu senti, tá? Você ter um reencontro de alma, gente, é uma coisa extremamente específica. É uma sensação que te leva a dizer que é um amor, né? Mas você não sabe dizer se esse amor é um amor por uma pessoa que está te atraindo ou se é um amor, sabe, de afetividade que você sente por outra pessoa. Mas, no caso de almas gêmeas, é um amor que você... que as almas, né? Se atraem, né? Então, quando você tem um reencontro é porque você sentiu alguma coisa diferente e essa coisa diferente é realmente o reencontro que você teve. Eu separei aqui nessa bolsinha, eu coloquei cinco pontos que eu, em conectividade com essas outras pessoas que me disseram, né? Bateram as coisas que diz, né? Que você pode estar de frente com o seu ou sua alma gêmea, tá? Então, isso não é uma regra, tá? Já devo dizer a todos vocês. É somente pontos de vista que eu posso dizer pra vocês que vocês podem levar a ter uma noção se essa pessoa que você está achando que é ou não a sua alma gêmea, tá? Eu estou aqui com os cinco papel. Eu não sei, eu coloquei aqui e misturei. É só pra não ter uma regra fixa, tá? Porque não tem uma regra de quando você tem o seu reencontro, né? Então, são coisas que vão ser jogadas pra você e você vai ter que saber lidar com essas coisas, né? Então, vamos aqui pegar, ó. Peguei um. Vamos falar sobre esse ponto aqui. Características. Em conversa com uma amiga minha que também já teve o reencontro e ela está prometendo em me escrever a história dela do reencontro de alma dela você vai, e eu também tive esse ponto apesar de que sua alma gêmea não vai ter nada a ver do que você deduzia pra uma pessoa do seu gosto, né? É uma pessoa que ela, ela vem, a alma dela vem pra te atrair, entendeu? Ela não te atrai pela casca, pelo físico dela ela te atrai pela alma pelo que ela tem por dentro Então, essa pessoa, ela pode ter também característica física que você vai gostar nela que você vai, que vai te atrair como um sorriso ou como um olhar ou uma coisa que ela vai te falar vai te remeter a alguns certos déjà-vus que vai te trazer algo bom e... e é isso são características que vai marcar, né? nessa pessoa que você vai ficar mas, peraí isso me chama muita atenção nessa pessoa te chama tanta atenção que você né? que você se sente até mesmo assim não é a mesma coisa que eu que eu imaginava pra mim começa a entrar em conflito, né? com o que você imaginava pra você com o que essa pessoa tá te trazendo então são características que que pode sim ser de vidas passadas na minha concepção não é uma regra e eu não sou estudioso no assunto pra estar falando entendeu? só o que, né? eu conversei com algumas pessoas que também tiveram como eu já vou vou voltar a repetir, tá? tiveram reencontro e me falaram a mesma coisa então o primeiro ponto, né? que eu tirei aqui é a característica tanto física tanto é oratória, né? a pessoa pode falar de uma forma que que vai te remeter vai te dar um déjà vu de de que você parece que você já ouviu aquilo de parece que você já viu aquilo no meu caso a minha alma gêmea ela tem o sorriso os dentes e tem algo que me fez lembrar dela da vida passada nessa vida aqui tem mais quatro vamos tirar pra não ficar muito longo, né? vamos aqui ver mais um essa característica aqui é é a pessoa vai te marcar de certa forma ela vai te marcar e ela vai ser alguém inesquecível pra você você ela vai ficar marcada na sua vida sendo ou um amigo realmente uma pessoa que você vai viver essa vida atual com ela no meu caso a minha alma gêmea me marcou muito ela me trouxe mudanças então por isso que eu jamais vou esquecer é do que do do quão bom foi ter esse reencontro de alma com a minha alma gêmea então foi foi e é uma pessoa apesar você apesar que você pode não ter contato mais com ela mas ela vai te marcar ela vai ser inesquecível isso é um ponto que entrou tipo ligou certinho com que o relato da minha amiga também que teve o reencontro mesmo ela não tendo contato com a alma gêmea dela é uma pessoa que ela jamais vai esquecer na vida dela tá? então vamos aqui para mais um ponto esse aqui vamos ver sentimento você vai ter um sentimento com essa pessoa um sentimento puro um sentimento verdadeiro que não vai te atrair carnalmente então muitas pessoas podem confundir um amor de alma com paixão por ela estar atraída carnalmente por ela no caso de um reencontro de alma gêmea você não vai se sentir atraída por ela carnalmente você vai ter um sentimento diferente gente eu não sei explicar esse sentimento porque não é um sentimento de paixão é um sentimento de amor um amor de verdade sabe? um amor que você não vê a pessoa física você não vê o que ela é pessoal na casca você vai somente sentir o que ela é por dentro você fecha os olhos e você consegue sentir a pessoa não é nem a pessoa a alma da pessoa então um sentimento que te marca muito é o sentimento de amor de verdade o amor puro sem intenções de relações sem intenção carnal é um sentimento puro que você não o deseja carnalmente a gente pode ter isso depois né que você vá ter uma relação com essa pessoa com essa sua alma gêmea mas não é uma regra a regra de inicial se você o sentimento que liga você com a sua alma gêmea é um sentimento puro que você não se sente atraída por ela carnalmente na minha concepção na concepção da minha amiga e de outra pessoa que conversei também tá bom tem mais dois papel aqui um tá grudado no outro vamos lá né aqui vamos ver qual é esse é a mudança eu já tinha falado em uma desses passos aqui a mudança de certa de certa fórmula essa alma essa sua alma gêmea ela vai te mudar em algumas coisas é difícil falar em mudanças porque é difícil você mudar uma pessoa né mas quando o sentimento é puro o sentimento é verdadeiro você começa a se envergonhar do que você era do passado e do que você está se tornando agora a partir do momento que você se reencontrou com a sua alma gêmea essa pessoa que você reencontrou ela vai te mudar mesmo ela não sabendo ela vai te trazer coisas boas ela vai te ensinar coisas boas e ela vai ter um certo tipo que tudo que você gosta tudo que você gosta tudo que você não gosta vai bater entendeu vai tudo ligar você vai se identificar com essa pessoa então com isso ela te traz muitas mudanças você começa a ver o amor de uma outra fórmula você começa a entender do que você sentia pelas outras pessoas não era amor de verdade então é muito complicado gente você ter um reencontro desse porque você pode se frustrar né porque o seu coração pode pedir uma coisa que a sua alma não pode entrar em contradição com a sua alma o seu coração pode desejar essa pessoa que no momento ainda não está aberta mentalmente para esse reencontro para entender desse reencontro né então pode ser um conflito em tanto aí você ter esse reencontro então por isso que eu coloquei também mudança você pode mudar de várias maneiras de várias concepções né de vários tipos você pode mudar tanto para o bem quanto para o mal para o mal né porque para o mal o que eu quero dizer é que a outra pessoa pode não estar preparada para reviver o que vocês viveram no passado entendeu como você que teve essa mente aberta para identificar a sua alma gêmea está agora então se você não der o tempo dela claro se você quer viver uma relação com ela se você não der o tempo dela você vai se frustrar e isso vai acabar né mal né para ambas as partes vamos para o último passo esse daqui é o passo que eu mais queria falar para você que é o passo mais importante para você identificar a sua alma gêmea quando você vê ela de primeiro de primeiro encontro você vai sentir depois que você que você não estiver mais perto dela você vai sentir uma extrema sensação de saudade você vai ter muita saudade dessa pessoa que você acaba de encontrar então gente é uma saudade extrema que não cabe no seu peito e você não sabe dizer o porquê que você está sentindo isso por uma pessoa que você acabou de conhecer então você está sentindo saudade de uma pessoa que para você é desconhecida então entra em contradição com o que você conhece de relacionamento de amor que você já teve passado entendeu então esse daqui é um dos passos mais importantes porque como você já teve várias vidas várias delas você já reviveu com ela ou com outras almas gêmeas também que uma pessoa pode ser que tem várias almas gêmeas você vai sentir por ela muita saudade 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 inexplicavelmente você não sabe dizer o porquê eu tive muito isso aqui no começo tenho ainda mas eu sei lidar com isso e a gente tem que respeitar o livro arbítrio de todo mundo e a gente renasce pra gente viver uma nova vida construir uma nova história todas as nossas vidas a gente está construindo uma história e a gente está tentando correr atrás de prejuízo que a gente fez em vida passada e por assim por diante é o que eu penso então todos esses passos aqui que eu falei pra vocês é muito importante pra você detectar a sua alma gêmea não quero prolongar muito pra esse vídeo não ficar muito grande mas era o que eu tinha pra falar pra vocês que querem saber identificar e tudo isso né tudo isso ligado ao déjà vu de que você já viu aquela pessoa de que você já viu aquele sorriso de que você já ouviu aquela voz de que você já sentiu aquele tocar aquele abraço então tudo isso te remete a sua alma gêmea o seu reencontro de alma então pra mim todos esses pontos é importante tem diversos outros mas que eu achei mais importante falar pra vocês foram esses aqui esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu gosto muito de falar sobre isso eu quero continuar aqui trazendo né pra você que teve um reencontro de alma pode me enviar um e-mail pode me enviar um e-mail né para fernandozaipe tv arroba outrolook.com né então se você teve um reencontro de alma gêmea conte aqui no meu e-mail que eu vou contar a sua história aqui no meu canal em um dos quadros tá ok então é isso que vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau